Vamos falar de um clã de bruxas de The Originals que tinha um grande potencial mágico na série Porém não foram tão exploradas assim né, que são elas, as irmãs Então, elas que possuem almas rebeldes com uma grande capacidade, uma capacidade extraordinária para realizar magia Mas saiba que antes delas entrarem para Strix, elas não eram nada gente, além de órfãos e páreas Mas só depois que elas foram escolhidas a dedo pela Vampira Aya, elas se tornaram armas de extremo valor para Strix E hoje é sobre elas que iremos falar E caso você ainda não seja inscrito nesse canal, tá esperando o que? Se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso de The Originals Vamos nessa Então meus caros, vimos aí na série The Originals Que a Vampira Aya tem sob seu controle bruxas bem poderosas né Um clã só seu para obter seus desejos mais obscuros E uma das bruxas que demonstrou grande poder foi a bruxa Ariana Uma das bruxas raras gente, por ter o poder da vidência Ela mostrou seu valor ao conseguir ver toda a trajetória de vida do vampiro original Elijah Outro fato bem importante foi ajudar Davina Clare quando ela estava presa no purgatório Utilizando ali meios bem poderosos para acessar essa dimensão com bastante facilidade Pois ela tinha acesso a magia negra, simples né Conseguindo ali se livrar facilmente da ancestral cara E ajudar Davina a sair do purgatório sem precisar da ajuda do vampiro Josh É porém o período de Ariana na série foi bem curto Durando apenas um episódio Pois ela acabou sendo morta por elagem É porém gente, podemos deduzir que ali nessa cena Ela poderia ter escapado da morte Pois ela demonstrou durante esse um episódio Possuir poder suficiente para isso E mais parecia ali o que deu a entender que a Ariana Ela queria se livrar dessa prisão né Que ela ficou por anos, que foi a Strix Por isso ela permitiu que Elijah matasse sem demonstrar assim resistência né Com a morte da bruxa Ariana Tivemos aí a substituta Que foi a bruxa Madison Que passou a ocupar seu lugar de destaque Onde ela bateu de frente com Davina Pois sabemos que Davina é rebelde E não gosta de baixar a cabeça para ninguém Para nenhuma bruxa Porque Davina é um pouco prepotente E gosta de comandar gente Davina gosta de trabalhar sozinha Ela não gosta de trabalhar com outras bruxas não Isso é bem elite Um fato intrigante aí que Madison Ela utilizou só a magia Para conseguir descobrir o segredo que Davina guardava E ela acabou deixando Davina inconsciente gente No processo Então, vemos que Madison foi a bruxa mais ousada das irmãs Ela derrubou Davina Confrontou o bruxo Vincent E nocauteou o Klaus Michelson gente O vampiro que já está cansado de ser derrubado por bruxas Klaus, está cansado né Eu sei que você está Então, mas seu final foi bem parecido com a bruxa Ariana Porém, de frente dela Que estava a serviço da Strix Então Madison estava ali infiltrada na Strix A comando da nossa vampira mais querida A Aurora Que acabou matando Madison Quando conseguiu o que queria Inocente né Muito inocente Primeira regra Nunca confie nos vampiros Ainda mais quando ela é ruiva E com a morte dessas duas bruxas Que tiveram o maior destaque Sobraram as outras irmãs reserva né E Davina Clare Que se juntou as irmãs né Que se juntou ao clã das irmãs Para trazer o seu amado Cole de volta E no decorrer da série Vimos que todas as irmãs Elas tinham um vínculo Uma ligação entre si Perceba ali que caso Uma das bruxas fossem atingida E ficasse inconsciente Todas elas ficariam E foi o que aconteceu Quando as irmãs Tentaram matar a Hayley E Cole atingiu Davina Para tentar salvá-la Gente Foi bem interessante essa cena Então mas perceba o seguinte Essa ligação Não é tão profunda assim Porque caso Uma delas fossem morta Esse vínculo Era meio que rompido né Como aconteceu com a Ariana Ela morreu também né E elas não morreram As outras irmãs não morreram E Madison também morreu E as irmãs continuaram intactas Então essa ligação Não é tão profunda assim Tem certas limitações Então sem Madison A Ariana Tivemos a Cynthia Como substituta Ela assumiu ali A liderança por um tempo Onde vimos que as irmãs Construíram uma prisão mental Para aprisionar Klaus, Mikeson e Elagia Enquanto Davina A gente realizava o feitiço Para desvincular A linhagem de Klaus Vimos que durante a série Esse clã Demonstrou possuir Um grande potencial mágico Até mesmo Cynthia Conseguiu derrubar Klaus e Elagia Porém meus caros Sabemos que nem tudo São flores E vimos que todas As irmãs restantes Acabaram sendo mortas Nessa grande batalha né Nessa grande batalha Dos originais Mas sabemos Que Davina É esperta E ela conseguiu Utilizar todo esse poder Para desvincular A linhagem de Klaus Mikeson Com a ajuda Do poder das irmãs né Davina é perfeita Então Davina Davina não perde tempo E sabe aproveitar As oportunidades Davina é assim mesmo Uma bruxa bem poderosa Capaz de tudo Para conseguir o que quer Essa Davina Não mexa com ela E essa foi a história Curta das irmãs Que não durou muito tempo Na série né Infelizmente Espero que você tenha gostado De relembrar A jornada dessas bruxas Que tiveram um grande Potencial mágico Porém Não foi por muito tempo né Elas poderiam ter Um desenvolvimento Um pouquinho maior Na série Porém Infelizmente Não tivemos mais Dessas bruxas Desse clã bem poderoso né Que foi o clã Das irmãs Que pertenceu a Strix E poderiam muito bem Conseguir sua independência Porque elas são poderosas Bastante Para conseguir se livrar Dessa prisão Que foi a Strix Mas é isso Me conte aí abaixo O que vocês acharam Dessas bruxas Vocês gostavam delas Qual delas Você mais gostava Então eu gostava mais Da Ariana né Ariana era bem ousada Bem cheia de si Dona de si mesma Mas é isso Coloquem nos comentários O que vocês acharam Dessas bruxas Da Strix E até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Obrigado.